Mais ideias de Roblox Oi, tudo bem? Pode fazer um favor. Pode se inscrever no canal. E deixa o like. Vamos lá em 1,2 T's. Vou na loja. Compre comida. Pega um saco. Hum, sou verde. Não dá. Deixa pra lá. Vou pegar um carro. É de um carro. Chegamos. Se é que tem alguém aqui. Está tancado. Vi alguém. Estou doida. Gente, tem parte 2. Tchau.